Patrícia Pilar nasceu em 11 de janeiro de 1964 em Brasília. Por ser filha de um oficial da Marinha, morou em diversas cidades, até que aos 14 anos se fixou no Rio de Janeiro. Inicialmente queria ser jornalista, porém ficou encantada com as artes cênicas e mudou de ideia. Começou então a trabalhar para pagar suas aulas de teatro. Em 1983, aos 19 anos, estreou nos cinemas, no filme Para Viver um Grande Amor. Aos 21 anos, atuou em sua primeira novela, Rock Santeiro, de 1985. Ainda em 1985, casou com o músico Zé Renato. O relacionamento durou 10 anos, porém, eles não moraram juntos. Em seguida, interpretou uma de suas personagens mais lembradas, Ana do Véu em Cinha Moça. Suas próximas novelas foram Brega e Chique, Vida Nova, Rainha da Sucata e Salomé. A atriz começou a ganhar destaque em 1996, quando interpretou Luana em O Rei do Gado. Em 1999, casou com o político Círio Gomes. Eles ficaram juntos até 2011. Em 2001, a atriz recebeu uma notícia que lhe deixou bastante abalada. Descobriu que estava com câncer de mama. Por ter recebido o diagnóstico no estágio inicial, conseguiu remover o nódulo e ficou curada. Patrícia compartilhou sua luta com o público, raspou a cabeça e incentivou mulheres a sempre estarem fazendo o autoexame. Pela novela, a favorita ganhou bastante destaque e prêmios por conta do seu desempenho. Em 2012, Patrícia contou em uma entrevista ao Fantástico que já teve vontade de ser mãe. Porém, o desejo passou. Em 2016, a atriz iniciou um relacionamento com o ex-diretor da Rede Globo, Carlos Henrique. Eles ficaram juntos até 2019. Seu último trabalho na televisão foi uma participação especial na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Em 2021, a atriz teve um desentendimento com a grande estrela do futebol, Neymar. Patrícia achou um desrespeito o jogador dizer que passaria o número de gols de Pelé enquanto o rei do futebol estava no hospital bastante debilitado. Neymar respondeu os comentários da atriz ironicamente, dizendo que então ele teria que parar de fazer gols. Atualmente, Patrícia Pilar tem 58 anos. 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 Patrícia Pilar tem 58 anos.